e aí 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 e quando galera que que está falando a gente aqui para trazer para o se galera mais um filho aqui nós só que menos e galera e essa galera pedindo já você se inscreve no canal tem seu like vocês aí compartilhe nas redes sociais e vocês amigos galera no último vídeo a gente jogou ali contra a equipe do crottoni nossa foi um pouquinho de tempo já se passaram os aí ó três jogos aqui que a gente não consegui até você porque galera tem um erro ali no meu computador lá, quase que eu perco todos os arquivos aqui do meu canal, que é as intro, os negócios aí das thumbnail, que é das miniaturas aí do canal, que é essas imagens que eu coloco aí dos jogos na frente dos vídeos, então é quase que eu perco ali, também quase que eu perco ali meu editor, então se eu perdesse meu editor ia ser difícil eu postar a vista para vocês, porque como eu ia postar a vista para vocês sem estar editado, então uma boa notícia que eu consegui recuperar tudo ali, que eu falei a vocês aí no vídeo que eu postei logo cedo aí, então é muito bom, estou muito feliz aí, porque quase que eu ia ter que começar tudo do zero, nossa ia perder tantos arquivos, que eu demorei para ter mais dois anos aí para conseguir, então ainda bem que eu consigo tudo de volta, então por aqui o vídeo sem mais aqui, demora, bora ver aqui ó, no último vídeo a gente jogou contra o Crotone, então a gente fez mais três jogos, eu não sei quais foram os três jogos, a gente vai ver ali, porque nós falamos um tempinho aí que eu estou de fora aqui, tá, tá, preocupado totalmente ali no meu editor e no meu, nas minhas entras aí do canal, então bora ver aqui ó, como é que foi aqui os jogos, a gente fez ali três jogos, então bora logo aqui ó, tem aqui resultados, como é que foi ali nossos jogos galera, então deixa aqui carregar para a gente ver ali, porque é, quando demorasse um pouco aí, porque a internet tá hoje tá boa, agora fica aqui ó, a gente jogou aqui foi contra a equipe aqui ó, foi do Cuevo Verona ali, então a gente conseguiu a vitória hein, muito bom ali para a gente, sim, ela também, quero usar vocês aqui, começou a chover aqui, aquela zoadinha, cheadinha de fundo aí, é por causa da chuva aí, que eu, você, eu sempre aviso a vocês, então bora ficar, vem igual ali para a equipe do Cuevo Verona, então bora ver como é que foi o jogo, aqui contra a equipe deles, também tem até mais jogos ali ó, que eu não quero demorar muito, porque tem três jogos, três jogos aí, muito pra gente ver, a gente ó, logo ali ó, um minuto de jogo ali, aqui, aqui vídeo do Cuevo Verona, faz 1 a 0 a nossa equipe, Bernadette ali, empata o Cuevo Verona ali, os cinco minutos, com assistência ali ó, de Matuidi, aqui, aos 19, recebiam o Cuevo Verona ali, aqui os 20 minutos de jogo ali, a gente faz 2 a 1 ali, contra a equipe ali do Cuevo Verona, e logo aqui ó, logo aqui, quatro minutos depois, desse vídeo ali, faz mais um golzinho, eu vou testar, segura aqui, eu sei que ele não ia jogar mal, ia jogar mal hein, jogou bem, Fiat tem um gol ali, cadê para esse aqui ó, desse jogo, esse bom cartão amarelo, isso foi tudo, nós pensei que já era ali, já, no segundo tempo, mas não, foi tudo no primeiro tempo, aqui ó, Ferrari dele ali, esse bom cartão amarelo ali, é o 52, ele se machucou, essa ali ó, Zaccagani ali dele, e aí eles fizeram uma mudança ali, ele saiu ali, Zaccagani, entrou Romulo, Rodrigo ali aos 70 ali, esse bom cartão amarelo, Ingo Arnipo entrou, aí no segundo tempo, o Rossi, ele recebeu quatro amarelo, é, esse foi o jogo, é a prova de Zaccagani, a gente deu ali, 3 chutes, aliás, a gente fez 3 a 1 contra ele, a gente deu ali, 16 chutes contra 6, até chuta mais, começando embora, ficamos aí com 18, com 16 deles, e escanteio, 9 escanteio para a gente, contra 3 deles, e falta, a gente fez 12 faltas contra 6, é, a gente fez mais falta que eles ali, 3 que estão amarelo para a gente, contra 2 deles, ficamos ali com 70% contra 29 deles, jogamos no 4-3-3-B, eles jogaram no 4-3-3-B, a quase a mesma formação, ali, isso é uma de ação, ficou assim, a gente botou ali na defesa deles ali, 35% contra 13 deles, Neto jogou bem, nosso time jogou bem nesse jogo aqui contra ele, é, só levamos um golzinho ali, no começo do jogo, 1 minuto do jogo, começou 1 a 0 para eles ali, mas, a gente conseguiu ali, virar o jogo, aqui tem um demais jogos aqui, ó, que teve aqui na rotada, o líder, eu não sei se ainda tá ali com a equipe do Roma ali, mas depois vai pra ele atualizar a tabela, bora de ver aqui o próximo jogo, que foi aqui, ó, contra a equipe, aqui ó, Tumila, nossa, ah não, esse aqui vai ser nosso próximo jogo, nossa, eu vi jogo errado, hein, esse aqui é o jogo que já passou há muito tempo, a gente fez 3 jogos, não, era pra gente ter visto isso aqui, ó, é pra gente ter visto aqui contra o Benevito, mas, beleza, aí, a gente já viu todo jeito ali o jogo, contra a equipe do que é varona, então, bora ver aqui, ó, contra o Benevito, como é que foi, logo ali, aos 2 minutos de jogo ali, a gente faz 1 a 0 ali, ó, com assistência aqui de Rossi, com o Rudiger, pô, acho que começou já mostrando o serviço, mas, no decorrer do jogo, né, só teve isso no jogo, são gozinhos ali, do nosso zagueiro Rudiger, aqui, deles aqui, ó, fazemos um cartão amarelo ali, Lazali, e, aos 22, aliás, 28, deu pinto dele ali, ó, é, se machucou, se nós dois jogadores, a gente, será que o nosso time tá metendo o cacete na galera, hein, galera, nossa, tá, dois jogadores, em dois jogos, aí, conto de dois jogadores, Vitoro dele ali, entrou, e, ah, esse aí foi o jogo, aí, nesse jogo aqui, foi fraco, só, se a gente fez um gole no comecinho do jogo, e no decorrer do jogo ali, foi muito ruim o jogo, aqui, ó, tem, aqui, os desempenho, aqui, do nosso time, a gente deu um a zero no jogo, deixa eu dizer, agora, a gente deu 17 contra 5, começando embora, ficamos ali com 5 contra 0 deles, escanteio, a gente teve um escanteio contra 3, foi bem, a gente foi bem fácil, fez 17 contra 14, foi a média, a mesma falta que a gente fez lá no outro jogo, não mudou em nada aí, do último jogo, aqui, ó, em bola, aqui, a gente foi ali com 70 contra 30%, jogando, né, o 433B contra o 433A dele, essa foi a força deles, jogando a ação, tem aqui, ó, o Neto ali, foi bem, no jogo, antes, o nosso goleirante que a gente contratou, vem jogando muito bem, porque, do maluco, a gente tá titulada, todos jogos, a gente tem que levar pra um gol, até que, né, a gente vem vindo bem, ó, tem alguns jogos aí, que ele não sofreu gol ainda, então, bora ver, no próximo, último jogo, que não era pra ser, será pra ser aqui, a décima rodada, mas, beleza, bora ver aqui, contra aqui, ó, foi aqui, ó, contra a equipe do Genoa, 3 a 1 ali, foi um belo jogo, também, aqui, contra a equipe do Genoa, aqui, também, tem uns demais jogos, o 1 ali, ó, 2 a 1 na equipe do Atalanta, este foi um jogo deles, ali, então, bora ver aqui, como foi o desempenho aqui, do nosso elenco, galera, bora ver que, logo, quem fez, logo, o primeiro gol, foi eles, fizeram um gol ali, aos 32 minutos de jogo, de bala, de empata, ali, aos 54, segundo tempo, veloz, o dele, ali, ó, você vai matar o meu, ali, aos 57, a gente, faz mais um ali, viramos o jogo, ali, pra cima da equipe do Genoa, ali, aos 62 minutos de jogo, ele bala, ali, aos 86, faz mais um cozinho, vai ser, 3 a 1 ali, contra a equipe do Genoa, aqui, ó, tem aqui, o desempenho, o nosso time, a gente, foi 3 a 1 no jogo, 2 a 1, 5, 8 contra 7, começa a bora, ficando com o vídeo, contra 14, escanteio, 8 escanteio, pra gente, contra 5 deles, faltas, a gente, é, 14, já deu diminuído, aqui, nesse jogo, faltas, ali, a gente, fica, 2 de falta, contra 12, a gente, tem, jogou, muito bem, ali, contra a equipe do Genoa, bora ver, aqui, ó, desempenho, vai jogar, ali, no, no, 4, 3, 3, B, também, joga, no, 4, 3, 3, mais, for, a, e, pós, bora, ficamos, ali, com, 62, contra, 37, de jogo, bora ver, bora ver, aqui, ó, pé, nossa, Neto, tá indo, muito bem, para render, foi, muito, mal, Alexandro, um bom desempenho, pensei que ele ia jogar a mão, nesse jogo, o Rodrigo, vem jogando bem, esse Rodrigo, a reserva da gente, mas, nos jogos, quando ele entra, ele entra bem, galera, aqui, ó, é, só que, um Guaim, que não foi muito bem, eu acho que eu vou tirá-lo, aí, não vou deixá-lo, eu não sei, vou, 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 nesse jogo, aqui, no próximo jogo, que foi aqui, contra a equipe, do, aqui, eu, poupilou, ali, contra a equipe deles, bora ver, aqui, como é que foi o desempenho dele, nem repara aí, como é que foi o jogo, mas, bora, dar uma olhada aqui, como é que ficou, bora ver aqui, ó, como é que ficou, aqui, o desempenho dele, de Manzuki, ó, jogou bem, Manzuki, nesse jogo, então, eu acho que, a gente pode, até, poupar, ali, no próximo jogo, também, que vai ser, aqui, ó, contra a equipe, do Milar, esse jogo, vai ser difícil, ali, de Wesley, então, bora ver aqui, ó, como é que está, aqui, a tabela do campeonato, aqui, atualizada, aqui, depois do último jogo, que a gente fez, bora ver, aqui, a gente estava, parece, foi, deixa eu ver, se a gente subiu, alguém, alguma posição, aqui, precisamos de sexto colocado, a gente estava, parece, oitavo, foi, a gente estava, oitavo, colocado, estamos, agora, aqui, ó, em sexto colocado, ali, com 19 pontos, o líder, a equipe, do Napoli, está, ali, com 24 pontos, a gente, vem, vencendo, aí, nesses últimos jogos, começou a temporada, muito mal, mas, bora, tentar melhorar, mais um pouco, o Militar, aqui, em quarto, colocado, ali, com 21 pontos, assim, o jogo, totalmente, difícil, de contra eles, que tem, os demais times, aí, ó, no campeonato, então, bora ver, aqui, a lista, aqui, ó, de treinadores, aqui, não sei, se chegou, mais, algum treinador, é, não chegou, ainda tem 14 técnicos, ainda, aí, do, desde o começo, aí, da temporada, o líder, aqui, ó, que está, aqui, em cima, aqui, é, Vitor Rabel, ali, está, aí, com 1.000, e 5 pontos, a gente, aqui, com, 30, é, 390 pontos, é, estamos, aqui, no campeonato, temos que, jogar, muito, muito, melhor, aí, porque, está, difícil, né, está, difícil, para a gente, então, assim, a gente, já fez, ali, as coisas, a gente, então, bora, está, aqui, ó, para a página, inicial, aqui, do jogo, e, último jogo, ali, foi, contra, a equipe, do, 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 que, o Verona, bora, tentar, essa, vitória, ali, contra, a equipe, do Mila, aqui, ó, está, aqui, tabela, nosso, nossa, diretora, aqui, não está, muito feliz, aqui, com a gente, a gente, defesa, está, na liderança, estamos, aqui, e, se a gente colocar, então, galera, então, isso, aí, finalizou o vídeo, por aqui, no próximo vídeo, bora, ver, se, a gente, consegue, a vitória, contra o Mila, não sei, se, eu vou, vou, tem, não sei, se, eu vou, conseguir, postar, aí, no sábado, que, vai ser, amanhã, é, que, vai ser, amanhã, esse jogo, e, pode, até, postar, no domingo, também, não sei, ou, posso, até, só, só, na segunda, eu, não sei, bora, ver, ali, como, é, que, vai ser, o meu, dia, ali, para, tentar, editar, esse vídeo, aí, e, postar, para você, galera, então, isso, galera, vou, ficando, por aqui, pedindo, desde, já, você, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe, na rede, suas regras, com seus amigos, e, até o próximo vídeo, fui,